Bem-vindos ao canal Mr. Johnny Investimentos e Estratégias E dando sequência ao curso gratuito de Forex para iniciantes aqui do canal E hoje vamos falar sobre transação, lucro, prejuízo e tipos de ordens E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva Se você gostar desse conteúdo, já deixa o seu like Essas são algumas formas de retribuir o meu trabalho que faço gratuitamente aqui para vocês Então vamos seguindo aqui com o nosso curso pessoal A decisão de comprar ou vender o par de moedas depende das suas expectativas de preço futuro Se você acha que o EURUSD subirá, você compra o par ou, em outras palavras, abre uma posição de longa neste par Se você acha que o EURUSD cairá, você vende o par ou, como dizem os comerciantes, abre uma posição curta neste par Com o passar do tempo e as alterações do preço do EURUSD, você fecha a posição e obtém o lucro se o preço mudou conforme suas expectativas Se o preço movimentou-se na direção oposta, você tem um prejuízo nesta transação Para realizar essas operações, você precisa colocar ordens, dar comandos especiais à sua corretora no terminal comercial Ou seja, no MetaTrader, tá pessoal? Que é o que eu vou falar para vocês nos vídeos futuros aí Aí ali sim, eu vou mostrar para vocês o passo a passo Vou demonstrar tudo isso que eu já falei aqui para vocês dentro do MetaTrader E ali vai ficar mais fácil para vocês entenderem Então pessoal, não precisa ficar preocupado Então todas essas aulas, essas teorias É mais para vocês saberem o que vem pela frente, tá? Para vocês terem uma ideia, para vocês entenderem um pouco do mercado E nas próximas aulas, vou passar para vocês aulas mais práticas, tá? Então vamos lá pessoal, prosseguindo aqui com a aula Há vários tipos diferentes de ordens, dos quais os principais são Ordens do mercado, ordens pendentes, ordens take profit e ordens stop loss Vejamos quais são as funções Ordens de mercado, compra e venda São feitas para abrir posições no preço atual de mercado A posição será aberta imediatamente após você colocar a tal ordem E ordens pendentes, por outro lado, lhe permite escolher níveis de entrada com antecedência Nesse caso, a negociação será automaticamente aberta Assim que o nível de preço que você escolheu for atingido E você não precisará estar em frente ao monitor quando isso acontecer Conforme vocês estão vendo aí na tela Se você achar que o preço do par de moedas vai subir E então reverter para uma queda Coloque o sell limit acima do preço atual Se você espera que o par de moedas caia Então reverta para uma subida Coloque o buy limit abaixo do preço atual Se você acha que as vendas se intensificarão após o preço atingir o certo nível de queda Coloque o sell stop abaixo do preço atual Se você acha que as compras se intensificarão após o preço atingir certo nível de aumento Coloque o buy stop acima do preço atual Conforme vocês estão vendo aí na imagem A fim de fechar posições lucrativas Use um tipo de ordem chamado take profit E para fechar uma posição não lucrativa Utilize a ordem stop loss Um exemplo pessoal Se você insere uma ordem de stop de 50 pips em distância de seu preço de entrada Assim que o mercado se mover 50 pips contra você Sua ordem de stop automaticamente fechará a negociação Assim lhe protegendo de perder mais de 50 pips Enfim pessoal é isso Essa foi uma aula bem mais curta Falamos sobre transação, lucro, prejuízo e tipos de ordens Como eu falei para vocês Vai ficar mais fácil para vocês entenderem Quando chegar a parte ali de eu mostrar mesmo dentro do MetaTrader O MetaTrader que é uma plataforma de operações Que a gente vai utilizar diariamente para fazer as nossas operações no Forex Que é onde a gente vai abrir as ordens Só que como a gente tem que fazer um passo de cada vez Então eu estou passando toda a teoria para vocês primeiro Aí depois ainda vou falar das corretoras Depois vou falar de conta demonstrativa Aí depois a gente vai entrar no MetaTrader Aí ali sim eu vou mostrar para vocês lá dentro Como que funciona tudo isso que eu já falei para vocês Nessas primeiras aulas, ok? Então é isso pessoal Fechando o vídeo aqui Essa foi a nossa nona aula Aula número 9 Hoje falamos sobre transação, lucro, prejuízo e tipos de ordens Então se você já gostou desse vídeo Deixe seu like que é muito importante Se ainda não é inscrito Se inscreva no canal para ajudar o canal a crescer cada vez mais E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Espero ter ajudado vocês Até a próxima Forte abraço a todos Fui! 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 Abertura